...do Corinthians hoje e chega ao SportsCenter ao vivo para mais informações. Olá Ortega, bem-vindo ao programa. Boa tarde senhores, um abraço ao fã de esportes, é isso, falamos ao vivo aqui do CT, foi uma representação bem tranquila, os titulares que participaram da vitória de 1 a 0 contra o Atlético Mineiro fizeram apenas um trabalho de recuperação na academia e uma leve corrida em volta de um dos campos. Os reservas e garotos da base que trabalharam muito por aqui, porque nesta quarta-feira o Corinthians vai participar de um evento comemorativo do centenário do ABC em Natal, mas como o Corinthians agora está ali dividindo a liderança com o Atlético Mineiro, venceu as cinco últimas em casa, já são cinco partidas sem sofrer um único gol, a melhor defesa, todo mundo aqui já está imaginando que o Corinthians volta a ser forte na briga pelo título e os titulares serão preservados então para o jogo em Curitiba contra o Coxa no próximo domingo fora de casa. Bem, Walter foi o grande personagem do último jogo do Corinthians, ele substituiu o Cássio e o Itaquera no último sábado à noite porque o titular da posição de goleiro estava machucado, uma lesão na coxa esquerda e o Walter entrou muito bem preparado, concentrado, foi o cara do jogo com grandes defesas, foi o nosso convidado, o personagem na última edição do Bate-Bola e falou desta importante participação que teve para ajudar o Corinthians a conquistar três pontos. É um jogo que tinha que errar muito pouco, mas fico feliz pelo resultado, feliz por ter entrado e contribuído. Acho que no final do jogo foi a defesa que poderia ter ficado no gol ou ter saído, então eu tive que decidir na hora ali, bola rápida também que o gramado proporciona para nós. Eu acho que ali foi uma defesa um pouco mais séria para poder ajudar e sair com esses três pontos. A organização do time está muito grande e não é uma pessoa ou outra que está sendo líder, está todo mundo conversando, todo mundo procurando se ajudar. Eu acho que isso é o diferencial da equipe e tomara que continue assim para o resto do campeonato para a gente conseguir voos altos. No próximo domingo a gente vai para o Curitiba, a gente sabe que é um jogo difícil, a gente procura sempre ganhar, mas o importante é somar pontos fora e a gente sabe que a gente é muito forte dentro de casa. Então é sempre fazer essas médias de pontos, né? Tentar somar fora para poder ganhar em casa e assim subir na tabela como a gente está conseguindo fazer. Bem, o Walter então ajudou o Corinthians a continuar com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro com apenas oito gols sofridos. E desde que o Campeonato Nacional começou a ser disputado na fórmula de pontos corridos, na edição de 2003, nunca o Corinthians chegou a uma marca como a atual, cinco jogos seguidos sem ser vazado. São titulares só no próximo final de semana, mas o Tite já deu mostras aqui de que alguns garotos serão utilizados e reservas para o jogo contra o ABC Frasqueirão, sete e meia da noite, neste meio de semana, centenário do ABC. Matheus Vidotto será o goleiro, Edilson, Edu Dracena ainda há uma dúvida, como o Gil está suspenso para domingo. Talvez o Edu não viaje, vai enfrentar o Curitiba. Iago e Marciel, que é volante, garoto da base improvisado na esquerda. Ralf e Rodriguinho, Matheus Pereira, outra novidade da base. E Mendoza, Danilo também vai jogar centralizado na armação com apenas o Angel Romero, paraguaio, como centroavante. Esse é o time de meia de semana, titulares só no próximo. Volto com vocês no estúdio. Tchau, tchau.